Agora vamos falar de qualidade da água, vamos falar de qualidade da água. Ó, a qualidade da água consumida nos municípios de Mato Grosso do Sul foi o tema principal da mesa redonda promovida hoje pela Frente Parlamentar de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul na Assembleia Legislativa. Nós temos essa matéria, essa discussão importante. Balança! A discussão sobre a qualidade da água consumida em Mato Grosso do Sul foi no plenarinho da Assembleia Legislativa. O evento foi presidido pelo coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. E nós aqui na Assembleia Legislativa provocamos essa reunião para que nós possamos entender as informações que foram veiculadas em vários órgãos da imprensa sobre o agrotóxico na água que nós consumimos. Então, diante disso, a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos está fazendo esse debate. É um debate complexo, um debate importante, que precisa ter responsabilidade e cautela na condução desses trabalhos. A diretora-presidente da Águas Guariroba, que abastece Campo Grande há 18 anos, ressaltou o trabalho feito pela concessionária de água. Especificamente com relação ao sistema de abastecimento de água, a Águas Guariroba está vinculada ao cumprimento de algumas legislações que faz monitoramentos diários, mensais, semanais, para garantir essa qualidade. Diariamente a gente analisa cerca de 130, são feitas 130 análises, e mensalmente são 25 mil análises de água realizadas pela Águas Guariroba. A qualidade da água é um assunto que será aprofundado e que preocupa. O que nós estamos percebendo nesse início de discussão, é uma discussão que não termina hoje, ela continua, porque é um tema complexo. É que nós precisamos aprimorar a nossa legislação.